A juíza da segunda vara criminal, Denis Bonfim, tem mais três dias para concluir o processo sobre a morte de Martini Martiniano, que ocorreu dentro do presídio de segurança máxima Antônio Amaro. A novidade no caso são duas cartas enviadas recentemente à juíza por detentos. As cartas escritas por dois presos chegaram na segunda-feira passada às mãos da juíza da segunda vara criminal, Denis Bonfim. Os detentos informaram que sabiam todos os detalhes sobre a morte de Martini Martiniano. Quanto aos autores, colocaram a culpa em três agentes penitenciários, inclusive citaram nomes. Um dos presos citou que Martini foi morto dentro da cela e o corpo levado até a área do banho de sol. Para a delegada Denise Pinho, responsável pelo inquérito, a denúncia deve ser apurada com cautela. Os presos não gostam dos agentes penitenciários, por isso buscam formas de agredi-los. As cartas que chegaram à juíza Denise Bonfim ainda não foram entregues aos delegados que estão apurando as causas da morte de Martini Martiniano. A polícia civil tem até a próxima quinta-feira para concluir o inquérito e apontar o que realmente aconteceu no presídio Antônio Amaro na tarde de 7 de abril. A delegada Denise Pinho se prepara para uma correria nos próximos três dias. Está esperando a conclusão da perícia técnica no local onde Martini Martiniano foi encontrado morto. Falta também a análise das cartas escritas por Martini que foram encontradas junto ao seu corpo. Os peritos estudam até frases que foram escritas na parte interna da cela. A dificuldade na comparação das letras é que esse tipo de exame é feito com a pessoa escrevendo em uma folha. Os técnicos vão tentar apenas comparações. O laudo cadavérico está concluído, mas a polícia civil prefere não divulgar. Em todos os interrogatórios os agentes afirmaram que foi suicídio. Os três presos que ficavam no mesmo pavilhão de Martini não quiseram falar. Dois são do grupo de extermínio. O ex-sagento Alex Barros e o pistoleiro Raimundo Alves, o Raimundinho. O terceiro não teve o nome revelado e foi preso por tráfico de drogas. Apesar de eu e o delegado Wanderlei já termos nossa convicção, nós temos que fechar realmente o relatório desse inquérito até o dia 7, mas com as provas do que realmente aconteceu. E essas provas vêm através dos laudos periciais. A outra testemunha, no caso a Bibicure e Genival da Silva, o Juruna, será recambiado nesta segunda-feira para a Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, a juíza negou o pedido de liberdade provisória a Juruna. O habeas corpus foi impetrado na semana passada.